Fala galera, tudo bem? Mais uma vez eu sou o Huberto Tavares, hoje é o aniversário da cidade de São Paulo, hoje é dia 25 de janeiro de 2023, ao fundo aí vocês estão vendo que está tendo uma obra do metrô, da linha laranja, conhecido como a linha das estações universitárias, e eu vou citar uma dessas universidades, o faculdade, que no caso está aqui a FAP, a Faculdade Alcântara Álvares Penteado, pessoal, é uma das faculdades renomadas aí na área da arte, eles trazem aí exposições maravilhosas, já estive aí na exposição do Egito, na questão da exposição das joias dos Kizaris, russos, né? Fora o nome que a faculdade tem e a eficiência e efetividade dos seus cursos, que em outras palavras, a qualidade dos cursos dessa faculdade, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, Lógico que eu estou ao fundo aqui, né? Mas nós temos outro prédio mais novo, que é a frente, onde ficam as exposições, quando você entra no salão principal, tem obras réplicas de aleijadinho, lá de ouro preto, né? Da cidade de ouro preto, aquelas obras maravilhosas, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar dessa questão de infraestrutura, né? Então, pessoal, o que que temos aqui? A obra do metrô, né? O metrô tá chegando, aqui tá vindo sentido ao centro, né? Tá lá no bairro lá da Santa Maria, né? Santa Marina, desculpa. Ali depois, o bairro da freguesia do Ó, que acaba passando, passou por debaixo da ponte, teve aquele acidente, eles já ajustaram, né? Foi o rompimento da rede de esgoto, né? Mas ao mesmo tempo aqui, a gente vai dar uma pausa, eu quero estar mostrando pra vocês uma casinha que me chamou a atenção aqui, que deve ter sido uma das primeiras casas aqui do bairro do Pacaembu. Mostra ali a casa. Bom, pessoal, dando continuidade aí no vídeo, né? Falando da questão da infraestrutura, pra quem não sabe, aqui na Praça Charles Miller, desculpa, na Praça Charles Miller, aqui no bairro do Pacaembu, aqui foi um dos primeiros piscinões da cidade de São Paulo, tá? Porque a cidade de São Paulo tem grandes problemas com inundações em números baixos da nossa cidade, né? Tem soluções que elas podem resolver a médio prazo, mas não a longo prazo, né? Então nós estamos aqui em um dos que é conhecido como piscinões. O que são esses piscinões? Na verdade, são grandes reservatórios de água, que ele acaba se enchendo, e quando ele enche, ele vai diluindo a água, ou liberando a água, de uma forma lenta, tá? Então ele vai lá, por exemplo, ele vai recolher toda a água da chuva que vier daquele morro, daquele outro morro, né? Vai acabar se concentrando aqui nesse grande piscinão, ou nessa grande caixa d'água. E depois, eu tô sobre essa infraestrutura que ela vai escoando aqui, tá vendo, ó? Que ela vai sentido ao rio Tietê, tá? Tem toda uma infraestrutura aí de... rede de esgoto, né? E também de águas pluviais aí, tá? Que vai chegar até o rio Tietê, né? E passa despercebido, né? Nem parece que é um piscinão gigantesco, e é toda essa área aí do estacionamento, tá? Mas resolveu o problema? Não. Sabe por que não resolveu o problema? A gente jamais, em pó de ser alguma, poderia ter construído em beiras de rios, né? Praias. O que que acontece? A natureza, ela cobra esse preço pra você ter destruído ela, né? Pra quem não sabe, a cidade de São Paulo é pra ser igual Veneza, né? Tem vários canais, né? Rios aí. Mas, infelizmente, teve um prefeito que ele mudou essa ideia completamente, né? E privilegiou o rodoviarismo, né? E fez essa infraestrutura que, por um lado, hoje, não resolve o problema do trânsito, né? Não é investido em transporte público, entre outras situações. Que é uma série de um outro vídeo que não é... A proposta de hoje não é essa, tá bom? Então, é isso aí, ó. Fique aí com a imagem aí do site do Paco.